o pessoal então tá aí é terminar a primeira gravação nada bom a situação do local né aí bem complicado é nada bem complicado a situação estava se tornando igual o pessoal é do cemitério então vamos preservar a equipe aí vamos obedecer que os pedir para sair vamos estranho porque na verdade nós não entendemos muito nem é o que aconteceu nós faremos o carro que já vai encontrar mais aqui nos aparelhos a câmera já não deu um dando certo né os aparelhos dando certo e né então agora nós vamos voltar para uma outra gravação né que tem aqui próximo e vocês vão acompanhar o nosso retorno até lá vocês conseguiu subir né o nosso piloto prova que tá tá esperto é passar a câmera para o josé é isso aí pessoal agora é a prova do fogo aí aí pessoal para vocês verem o que acontece nas gravações ali eu passei do lado de uma planta ali que grudou tudo no meu braço mas isso faz parte ironicamente a minha é chamada de gordinha e olha os barulho pessoal isso aí é tudo o carro tá levando um galho embora ele ruscou um galho quer ver lá acho que dá uma resina ele deve escapar se não escapar eu pulo e é um lugar bem isolado né além de toda a estrada isolada a gente não andou alguns metros é para dentro da mata aí o pessoal é mato fechado para todos os lados aí muito mato mesmo essa casa aí quem indicou foi o vizinho que mora a gente pode dizer próximo é júnior mas é na verdade ele mora alguns 200 metros ali da casa então ele comentou alguns relatos aí com a gente é uma casa que faz muito tempo abandonada e ele conheceu os proprietários que são falecidos e tal e desde que o que faleceram na fechada muitos anos o pessoal notar que é uma casa de alvenaria grande né não é uma casa tão antiga né não só que aquilo né é casa vazia e a oficina da coisa ruim né será que o... o espírito tava aí pela... tava o trabalho ali no aerolaborador Zói Marcão eu sou sincero dizer que eu não entendi eu também não entendi nada também né você viu Júnior que até o spirit box tava... ele tava ruim de entender era muito uma coisa da outra ali é... no... tipo assim o spirit box já é complicado de você entender por... essa coisa tava super complicado de você entender por... totalmente... tipo assim... não tinha como entender quando você entendia... é... dava até um medo né esse cara tá arrastando... tá essa aqui é guarda lá pra parar aí essa aqui é guarda lá pra parar aí a dificuldade do acesso é muito grande ainda é... pra ver né como que antigamente o pessoal sofria né é... talvez quando... essa estrada era... mais batida né talvez tava aí... em melhores condições talvez não tinha essa floresta que também né de... de eucalipto essa floresta ela segura... ela não deixa... o sol bater aqui né na... na estrada e por essa razão vai... toda a vida tá molhada a menos que... passe um tempo muito grande sem churro e tal agora a estrada já começa a melhorar um pouco é... a gente... tem um... o... a... a chegada nessa casa ela é... dentro da lavoura né... é... vamos ver se a gente consegue levar filmando né... é... é... vamos ver se a gente consegue levar filmando né... é... 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 Até na casa, para o pessoal ver que nós vamos ter que andar por dentro da roça, né? O problema é achar o ponto exato ali da saída. Mas é perto já, né? Se imagina, a casa foi abandonada, o pessoal fizeram lavoura, né? Onde era o pátio da casa, enfim, em roda. Hoje ela é rodeada de lavoura. O jornal é o que... O pessoal pode ver a movimentação da câmera aí, por pouco o carro não ficou atolado agora. O nosso motorista aqui, o piloto de prova, está indo bem, está passando no teste. Vamos mudar de profissão. Vê se não pega lá o serviço com o Marcão. O Marcão faz demonstração e eu taca o pau, não. Taca o pau, Marco, velho. Pessoal, cheguiam aí. Ainda vai dar um pause aí até nós carregar todos os equipamentos. E daí volta de novo com a câmera, para que nós estiver partindo aí para a nossa jornada aí até na casa. É, por aí. Então, tamo aí, tamo saindo para uma próxima gravação aí. Vamos ver se a gente consegue flagrar o que a gente vai buscar aí hoje, né? Que vai ser, na verdade, surpresa que vai ficar lá no canal. Quem acompanhar vai saber o que nós estamos indo buscar nesse local onde a gente está retornando aí. Mais ou menos um ano, né? Que nós estivemos lá, se não fizer mais até. É, por aí, né? E agora o pessoal vai esperar uma coisa bem diferente do normal, né? É, se der tudo certo aí, né? De tomara que dê, né? Vamos lá, vamos acompanhar a nossa viagem aí. E vamos conversar mais um pouco aí no bate-papo. Lá atrás está o Marcão e o Marcão. O Marcos e o Marcão. Isso aí, pessoal. É um banco só de Marcos aí. E o José aí, que vai levar a câmera aí pra nós mostrar o trajeto que nós vamos fazer agora, né? É, madrugada já, praticamente, né? É isso, o Engenista é madrugada. Mais uma vez a estrada, né? Estrada bem complicada. Nós nos conjuntos está com galho de pinheira inteiro, mas esse carro, repara que não é hoje, né? É, tem um galho de pinheira mesmo. Se ele tirar, se dá... Olha, nossos co-piloto descendo do carro pra ver a situação. Tá pegando a proteção? Não, não. O cano e gasolina, cara. Ah? O cano e gasolina está solto. O cano, de ó? O cano. O cano. O Heldo é aqui, ó. Escapou? E aí, gasolina, né? Putz, aí, né? Eu tenho que aguentar aí, vai jogar ela, Marcos, né? Deixa eu arrumar aí, ó, cara. É, deixa eu pegar uma... Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo aqui, acompanhando junto com nós o imprevisto aí. Um problema mecânico no carro, a gente vai descer lá pra ver o que aconteceu. Mas pelo que o Marcão falou, ali é o cano de gasolina que teve um problema. Só acompanhar aí esse perrengue com a gente, hein? Olha aí, pessoal, a gente tá... Deixa eu aumentar a luz pra vocês aqui, porque tá bem complicado de enxergar, né? Então, oi, como é que estão aí os mecânicos? Já deram o jeito, né? Escapou, hein? Resolvido? Olha aí nossos mecânicos ali. Ai, pegou a proteção que ela... Pedir pro Marcos, já tá baixado, se puder mostrar o problema ali pra nós. Já foi resolvido, né? Escapou ali a... Não vai caber a câmera ali embaixo. É, vou tentar pegar aqui de... Mas ele pegou a proteção ali, pessoal, enroscou aí um barranco, um galho, um pau ali. E acabou pegando o... Segundo Marcão aqui, a... O cano da gasolina. Mas já tá preso de novo. Vambora. Vamos nessa. Então aí, pessoal, dá mais um giro aí pra vocês verem onde que a gente tá, ó. Olha a estrada que a gente veio aqui. A estrada realmente no meio do... Do mato aqui. Eu tô aqui fazendo o papel de vlogger. Olha a galera já no carro aí. Pronta pra continuar. Aí, é uma... Uma peça sensual ali daqui. Tem que ter uma proteção boa, né? Ah, se arrebentar. Né? Né? Se arrebentar a caminheira ali, o pai uma vez perdeu o tanque. Fui lá pra Curitiba. Com Dorginho. Fiz Dorginho pular. Daí daqui a pouco, passei uma zombada e contenda ali. E morreu o carro. E o pai. É, essa bosta, essa merda aí. Esse carro aí que não... Só me dá problema, não sei o quê. Falando aqui, ó. O que parou um rapaz. Você viu? O senhor perdeu o tanque do carro lá atrás. Cara, me aconteceu com o Verona. Tinha o Verona. Cara, do céu, cara. De um tanque cheio também. Agora, esse barulho aqui é da proteção, né? É da proteção do Mateus. O que ela amassou ali. Olha, as histórias do Marco e do Marcão. É, o tempo do Ford virou, né? Ford virou, né? É, isso é muitos anos atrás. Um tanque de... Eu acho que era 60 litros aquele tanque. 60? O Paulo que eu tinha era 80? É, perdeu o tanque inteiro. Arrebentou a mangueira e vazou tudo. Estão me mandando por cinto, né? Aham. Então a gente já voltou para a estrada grande agora. Para mais uma gravação. Já é madrugada aí. Se puder acompanhar com a gente o perrengue. Hoje está sendo aventura, né, Júnior? É. E já peguei um lugar bem pior, né? Mas não tem muito o que fazer, né? Tem que ir atrás dos locais aí e tem que encarar. Por isso que a manutenção e os gastos muitas vezes do canal é alto, né? E para o pessoal aí detrás, eu acho que esse perrengue que a gente passou merece quantos likes no vídeo. Cara, o pessoal tinha que dar uma força aí para o canal, né? Estava falando para o Marcau aqui, nessa distância, nesse horário. Arrebentar um cano da gasolina aí. Estão no mato. Não, não tinha que fazer aí. A gente ia dormir no mato aí. Longe da civilização. Longe do recurso. Aonde você ia comprar gasolina aí depois. Não é só comprar gasolina, né? Consertar um cano quebrado. Então, tem dessas coisas aí também, pessoal. Não é só. Só alegria. Só quando eu vejo o vídeo lá, tudo prontinho, né? Isso que é fácil, né? Não tem medo. O que acontece nas viagens aí. Mas faz parte, né? A gente vai furando. Isso que é interessante do vlog, né? Que a gente pode mostrar a sua situação real que a gente passa aí. É, não fosse o vlog, é o... O vlog. É, não fosse o vlog, é 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 o vlog. Normalmente a gente leva um bom tempo pra chegar nas gravações aí. É, é raro quando a gravação muito perto. Normalmente é longe. A gente acaba tendo esses momentos aí. Não, não chegando pra fazer a gravação do cemitério lá, né? Não, não fizemos, né? Não, não fizemos, né? Do cemitério o trajeto não. Não, não fizemos, né? Fizemos a partir do cemitério, da próxima gravação. E aí, ó pessoal, isso aí pra vocês terem uma noção de como que é a gravação. Como que é tudo. E pra vocês entenderem desde o começo, desde o momento que a gente se reúne lá. Então a gente trabalha, todos nós que temos outras atividades, né? Então a gente trabalha o dia inteiro. Aí no início da noite o Júnior passa recolhendo a gente. A gente se reúne, combina o roteiro. E aí a gente vem, normalmente é viagem, né? A gente pega um bom trecho aí de rodovia. Depois a gente vem pra estrada rural. Como vocês viram já nas outras gravações ali. Muitas vezes a gente tem que caminhar na mata, né? Acaba se sujando. Já aconteceu de passar a mão no que a gente chama aqui de ortiga, né? Que são plantas que causam irritação na pele, enfim. Aí depois a gente retorna, cada um pra sua casa. Então é bem cansativo, mas é uma coisa muito gratificante, né Júnior? Porque a gente tá gerando conteúdo, a gente tá fazendo coisa boa. É, no passar aí nesse negócio do blog, tava eu com o professor Lauro. Nós fomos gravar na região de Porto União, União da Vitória. Foi, já faz tempinho isso. Peguemos uma serra lá, o pessoal que são da região lá conhece, já viram falar da Galícia. Nós estouramos dois pneus naquele trecho, a 30 quilômetros da cidade. E eu tinha acabado de pegar o carro, eu nem sabia que nem esterpe tinha. Eu peguei na quinta e na sexta-feira nós fomos gravar pra lá. Pensem o que nós passamos lá, até conseguir ajuda. Porque o pessoal no interior, assim, eles ficam meio apreensivos, né? De parar isso que tava clareando um dia, já. Nós fomos conseguir o auxílio de carona pra voltar até na cidade, era pra meio-dia, já. Sem comida, sem água, sem nada. E olha aí, pessoal, a gente já voltou pra rodovia aqui, ó. E a gente tá indo rumo a mais uma gravação. Estamos firmes, estamos firmes. Firmes pra mais uma, Marcos? Mais uma, hein. Não tem pé da patroa ainda, né? Não, é, não. Até as quatro da manhã ainda estamos de pé. É, nem sempre é fácil, né? As coisas são... São difíceis aí, mas a gente tá com muita força de vontade. E isso aí? Leva a equipe aí, irmão. É, ó. É isso aí, é isso aí, pessoal. É, amanhã de madrugada, hein? Amanhã de madrugada, antes de desgratão. Antes de desgratão. Antes de desgratão. Não é, não é, não é. Hoje, né? Hoje, né? Hoje, né? Antes de desgratão. É. O que a gente não pode gravar, quer dizer, todo dia, o dia sim, o dia não, é uma coisa que não vira no canal. É um assustamento pra essa questão, né? Todo mundo tem as suas atividades no outro dia, né? E perder uma noite de sono aí, aí a gente compromete o próximo dia, né? Então a gente escolhe um dia da semana, às vezes dois, né? E não vai cumprir a agenda aí. Então, galera, enquanto a gente tá aqui na rodovia, ó, vai demorar um pouquinho pra gente chegar até no próximo local, que dá pra vocês ir fazendo aí, ó, desce, rola um pouquinho a bolinha no mouse pra baixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, já compartilha esse vídeo aí com os amigos, porque às vezes tem muita gente que acompanha os caçadores lá no canal principal e não conhece também aqui o canal do vlog, né? Então, convido a todo mundo aí pra se inscrever no canal, acompanhar os vídeos e a gente vai continuar mostrando a nossa viagem aí, rumo ao próximo vídeo aí, que vai ser uma coisa bem diferente. O que o pessoal pode esperar desse próximo vídeo agora, Júnior? É algo que envolve esse período aí de, vamos dizer assim, de quaresma, né? Algo que muitas pessoas têm o sonho de filmar, de conseguir ver. De estar próximo, né? Porque até agora eu não vi ninguém que tenha realmente filmado, né? A gente já conseguiu uma imagem uma vez muito longe e vamos torcer que seja hoje ou dia e conseguir essa imagem próxima, né? Se não conseguir aí, vamos continuar tentando. E o curioso é que toda vez eu trago o café e o Marcos traz o chá, né? Hoje eu não trouxe o café e o Marcos não trouxe o chá. Hoje vai ser pão seco, né? Hoje vai ser pão seco. Não é bem seco, né? Tendo o salchicha, né? Aquele dia do cemitério lá, né? Ah, aquele dia, cara. Cara, o Júnior acho que levou os lanches embora, né? Porque ninguém... Você não vai embora? Hoje não vai embora, né? Eu ganhei embora. Eu ganhei o tempo, ninguém vai comer, né? Ninguém queria, ia pensar em lanche, né? Aí o Júnior perguntou, eu botei o foto, falei, Nossa, eu vou me lembrar do foto, né? Você bateu acho que três, né? Não sei, não sei quantos horas eu bati, foi bem pouca. Agora a gente já tá saindo mais uma vez aí da estrada principal pra ir pra mais uma investigação. Esse trecho aqui também aparece bastante animal, né? Eu espero que a gente consiga flagrar aí. O mais comum aqui nesse trecho é a lebre, né? É, a lebre, eu também tenho algum viado, né? É, e a gente aí nas viagens, a gente continua vivendo a expectativa de gravar da onça parda, né? Já teve um vídeo aí no canal que eles ouviram o barulho. Eu não tava junto nesse dia, mas o pessoal aí ouviu o barulho de uma onça, quem sabe até uma onça pintada. Já teve uma situação recente aí, que na volta da gravação do vídeo, durante a madrugada, a gente viu ela passar rapidamente, né? Alguns metros do carro, mas foi impossível de gravar. Mas quem sabe a gente é feliz aí de conseguir registrar a onça parda. E tem muito aqui na região. Aqui na primeira estrada, que nós vamos entrar, que a gente vai passar aí no ponto de ônibus, a esquerda, a direita, eu avistei uma onça, um filhote de onça, mas era preto. Aqui dá, aí não dá cimento, a gente vai passar aí lá. Achei estranho, né? O Júnior também já viu, né? Já. Filhote preto. É, eu por pouco que eu não atropelei uma na BR, né? Nove horas da manhã, nove e meia mais ou menos. Estou do lado de uma casa, só que era adulta já, né? Pra atravessar a BR, eu consegui segurar o carro, ela parou e voltou. E daí você entrou costeando a casa de novo. Aqueles turros da 11 foi aqui embaixo, tá? Então, até pra quem não sabe, poder se localizar também, né? A nossa região aqui, ela é uma região majoritariamente sertaneja, e a gente tem a Floresta Nacional de Três Barras, que é uma área gigantesca de reserva, aí uma das maiores do Brasil. Ela é mantida pelo Instituto Chico Mendes de Biologia, e é uma referência aí na região, na preservação de espécies, né? Então a gente sabe que tem várias espécies ameaçadas de extinção, e entre elas aí a espécie que é mais temida, digamos assim, que tem nessa área aqui, em volta da flona é a onça-parna. Aí o pessoal que tá vendo aí de outras regiões aí, também é conhecido como a sussuarana, ou o leão-baio, né? É basicamente o mesmo animal. E daí tem outros bichos menores, tem aqui também o bugio, que é um animal bem regional aqui, né? O viado. Viado. Lebre, paca. Um animal que tinha sumido e agora voltou a aparecer na nossa região, é o graxaim. Que é tipo um cachorro do mato, né? É, o javali, acho que também tem ali, né? É o teto. É o javali, é uma espécie invasora, né? Não é originário da nossa região, mas tem também. Inclusive, a gente fez aqueles vídeos lá no campo de instrução Marechal Hermes. Pra quem acompanha aí o canal, viu que a gente fez vários vídeos lá onde era a Lambert, né? E aquela região lá é uma reserva muito próxima da... Olha o cachorro. E aquela região é muito próxima da flona. E lá os soldados falaram pra gente que tem javali naquela reserva, que eles já viram, já presenciaram. É que ali é um corredor ecológico, né, José? Essa região ali, essa reserva é um corredor. Só chamam de corredor ecológico. Então, isso quer dizer que é o... Esse corredor é um caminho aí que os animais usam pra se deslocar de uma região pra outra. Animais que têm esse hábito, né? Alguns animais são mais locais, não saem muito das redondezas, né? Mas é um corredor ecológico. Bem bacana ali no Rio. Muito extenso, eu não sei exatamente a extensão, mas é muito, né? Pega a Papanduva, a Canoinha, as queima-jarmeira, né? E segue com a reserva aí. É, e a região nossa é cortada por dois rio grandes, né? Que seria o rio Iguaçu e o rio Negro, né? É, e a margem do rio é o corredor, o principal corredor de animal de grande porte. Mas lá nos rios pequenos, né? Tem bastante também. A nossa região aqui, pra quem... Bom, pra quem acompanhou aqueles vídeos lá da Lumber, sabe? Nossa região há um pouco mais de 100 anos foi palco da Guerra do Contestado. Que é uma das guerras aí mais sangrentas, com mais mortes da história do Brasil. Então, é uma região muito rica em história e também fala-se que antigamente, aí, no período até anterior à guerra, a nossa região tinha muitos índios, né? Muitos bugres. E aí eram as tribos lá, choclengues, caigangs. Então, por esse motivo, por nossa região ter muitos indígenas, né? As nossas comunidades do interior têm muitas com o nome indígena. E aí você tem... Pedra breve? Taunai, Caraguatá, Papuã, que são todos nomes indígenas. Com algum significado, né? Vamos deixar o desafio, né, José? Foi um outro vídeo. Desafio saudável, hein, pra quem gosta dos caçadores. Todo mundo que gostar do vídeo, deixa um comentário. Se gostou, qualquer outro comentário, né? Mas é importante pro canal, importante pra nós, também, nos ajudar aí, né? Essa pessoa tá gostando, né? Se quiser deixar alguma pergunta, eventualmente, pode vir a responder em outro vídeo. Uma outra trajetória aí, né? É isso aí. A gente vai tentando responder aí. Mas é legal, pessoal, quem não tem o costume de... Às vezes só tem o costume de curtir o vídeo, que já é bacana, né? Mas se puderem deixar o comentário, isso ajuda bastante, hein? É uma maneira de interagir aí, com a equipe dos caçadores. E aí, eu e o Marco vamos conversando com vocês, né? Pra gente não... Também não tirar muita atenção do nosso motorista aí. É a estrada, né? Não tem motorista nem do Marcão, né, que tá dormindo. Capaz? Acordou agora, Marcão? Acordou com essa CCBR, né? É uma madrugada, né, Marcão? Mas ele já se espera aí, hein? É só levar mais um pouquinho do caráter. É, não conseguimos filmar o que que é. Mas provavelmente era uma lebre. Uma lebre é tipo um coelho, né? Ah, mas depois eu junto com a gente. Ah, depois eu... Tá gravado? Você viu o caráter pegou sozinho, né? Aí, pessoal, voltando aí, que tinha acabado a bateria da câmera, mas já estamos aqui de volta. Aqui, velho, é reto, né, Marcão? É, esquerda, né? É reto ou esquerda? É reto ou é esquerda? Olha aí, galera, aí pelos lados agora é só floresta. Seveiras andamos, vamos pra lá e vamos pra cá e vamos pro meio do mato e vamos lá. Tá gravado o visto do mato, né, cara? Não sou do visto do mato, né? Vamos parar lá. Vamos parar lá, é isso? É importante ir com a câmera ligar, que a gente pode flagrar o que a gente poderia flagrar já lá ainda. E aí, galera, e aí, conforme a gente vai andando a estrada, vai ficando mais estreita. E aí, mato. E aí, o coxinho do Fusca? Coxinha. Coxinha, só lavar, né, cara? Chiqueirinha? É, hoje é cadeirinha, né? Tem que botar a cadeirinha, o filho sentado, assim. O pai socava duas crianças atrás do coxinho e se roteasse e botava mais uma. Se você não reclamasse, é só os dois. Se você não reclamasse, é só botar mais uma. Vai, chega aqui lá atrás. Vou deixar cadeirinha. Olha, é louco. É isso aí, né, pessoal? Vamos lá, estamos quase chegando demais, um pouco. Mas não alcançamos nosso objetivo aí. Como que está a expectativa do pessoal aí atrás? Estamos lá guardando ele, eu estava acordando o Marquinha. Já acordou, Marquão? Fazer o que, eu amo antes de dormir? Não vale falar, é? Vale falar, eu quero um papagaio. Parece que não ganhou um metrôla. Mas, pensa pessoal. Cansado, né? Todo mundo trabalhou o dia inteiro. Já são altas horas da madrugada. Chega uma hora que o corpo dá uma... Dá uma... Prensada aqui nessa carroída. Que droga ainda, né? Aí uma viagem, balançadinha aí, né? Só faltou a música, né? É. Aí já era. Já era. Fechou. Então vamos ter que começar a cantar. Não, mas estamos firmes aí. Precisamos só relaxando aí pra... Até chegar no próximo local aí, né? Mas agora aí é questão de... Eu diria que um quilômetro aí. Bem próximo já aí. E aí galera, ainda tem isso. Ela tem a volta pra casa. Eu não quero levar o José. Primeiro que é tudo ou não é hoje? Ah, José, vai por último aí. Vai. Eu acho que não dá pra... A câmera não dá pra ter impressão, né? Mas ele tá... Tá subindo bastante aqui, né? Vamos. Aqui só sobe, né? Eu tô bem alto, né? Aqui eu... E aí galera, é que a gente tá no meio de uma floresta de eucalipto. Pra todos os lados aí tem eucalipto. Pinos, né? Pinos, deve dizer. Pinos? Eu também já troquei. Não, é que na verdade eu só tô vendo os tronco daqui. Isso aí é pino. Pra nós é pinos, né? Pra... Um amigo meu que era gago era... Pipinos. Pipinos. É reto, né? Isso. É reto. Olha, a estrada tá estreitando. A primeira vez que nós iau no local aí, o cara que trouxe nós, né? Abandou nós correndo, né? É, a hora que apareceu o negócio, ele correu, né? Claro. Mas ele já tinha falado, né? Eu levo vocês lá, mas na hora que apareceu, eu corro. E foi o que ele fez. É. Eu falei naquela hora um quilômetro, mas já... Eu acho que andando mais, né? Um tempo sem ver nenhuma casa, nenhuma luz, né? Mas não se preocupe, se desce tudo certo, você já vai ver uma luz. Esse rapaz trouxe nós aqui, ele comentou aí que o pessoal de Curitiba, a minha, o pessoal aí pra avistar essa aparição aí, né? Ele mesmo já trouxe várias pessoas aí, Curitiba, Mafra, essas cidades aí, aos redores aí, né? Ele trouxe várias pessoas, que falou pra nós, ó, eu levo vocês, mas eu não fico lá. Foi esse dia que ele correu, mandou um abraço aí pro Zezinho, né? É depois daqui, né? Depois desse capão já. É, aí a gente tá... Vou baixar o vidro aí. Pra quem não conhece aí, é fácil de se perder aí, né? Muitas estradas. É, a partir de agora... Suspensa. Nossa, deu, né? Ó, galera, tô filmando aqui, só pra vocês terem uma noção da escuridão que tá aí, hein? E a gente já tá vivendo a expectativa aí. Pra quem tá curioso, pra saber o que que a gente veio buscar aqui, é só entrar no canal dos caçadores. É aqui a rua, né, que é isso aqui? É, é a estradinha, né? É aí mesmo. Não vai ter nada aí no meio de estraço. Vamos mais pra frente ou tá aqui vendo? Eu acho mais pra frente, porque essa lavoura aqui vai atrapalhar, né? Ali na frente, né? É, acho que se escapar da lavoura ali, é melhor. Aqui, né? É, aqui também é lavoura, mas é de soja, né? Mas... Como tá esfriando, né? Pessoal, chegando mais um lugar. Chegamos aí, então... A gente vai descer e vai tentar buscar o que nós vamos... É... Tentar ver o que nós vamos buscar aí. Então acompanha no canal aí, que se nós avistar aí, vocês vão ficar sabendo, exatamente, né? Tudo que vai se passar nesse local aí. Talvez seja outro corridão. É. Isso aí, valeu, pessoal. Isso aí. Deixa o like lá. Botar a blusa aí, porque já tem que ser esfriado. Vamos fechar um pouco no ventre. Pessoal, isso aí é... Então, eu vou sair pra casa, com o mundo cansado, com os nossos amigos dormindo lá no banco de trás. Ah, acho que não é. É, eu não sei. Eu não sei se eu não estou dormindo lá, eu estou acordando aqui. Maravilhado, maravilhado, cansado. Essa porta, né? É, eu não sei, né? Ah, eu não sei. Não sei, né? É, eu não sei. É, eu sei. É, eu sei. É, eu sei. O Marco e o Marcão se entregando, tocou o chão, vamos ver. Já hoje eu olhei e eles estavam encostados num bolo todo. Certo, não é? Mas eu acho que ele vai ficar no chão. Mas é só esse parte, né? Isso aqui. Nós estamos a Petrovic. Vamos para onde? Sexta pedra? É da casa, né? É sexta-feira. São sexta agora ou não? Não sei, acho que essa semana não. Eu tenho muito compromisso, né? Colocar e a gente ir aí. Mas eu dormi uns 10 minutos na viagem agora. Dá pra nós fazer mais uma gravação. Sério? Eu acho que tudo tá morto. A gente tá doido. Tchau. 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 Tchau.